...dessa família a viver todos os bastidores e pretender a calma que eu gosto. Eu digo que esse universo é um universo apaixonante demais. Vamos lá, segue pra gente, falou que você gosta. Ele é uma bandeja, ele é toda a contramão, ele é acompanhando com o braço, vai ter nos oito segundos, aí ele é seu. Ele é achadinho, meu senhor, parabéns. Excelente trabalho, que coisa bonita.